Na tarde da última segunda-feira, dia 7 de março, a Prefeitura de Novo Hamburgo, por meio da C Mulher e do Viva Mulher, lançou o projeto Nem Tão Doce Lar. A iniciativa busca mostrar cenas do cotidiano doméstico, que podem se caracterizar como violência contra a mulher. Para isso, a equipe de assistentes sociais do Viva Mulher montou um cenário de desorganização familiar para ilustrar situações reais vividas em todo o país. Com isso, grupo de mulheres realizarão visitas e rodas de conversa sobre o assunto. As que se reconhecerem em situações de violência receberão atendimentos do grupo, com palestras, workshops e até oficinas de geração de renda. Desde que a Prefeitura criou a Rede de Amparo às Mulheres em Novo Hamburgo, em março de 2011, até fevereiro deste ano, o Viva Mulher realizou 1.416 atendimentos, uma média de 25 novos casos por mês.